Fala galera, aqui está o link no Mercado Livre do nosso patrocinador galera, é um produto de ótima qualidade, são capa para volante, beleza? Aí ó, ótima qualidade, tem para todos os carros, todos os tamanhos de volante. O que você vai fazer? Você vai descer lá no campo de perguntas e vai perguntar e vai falar qual é o seu carro, beleza? Que aí ele vai te responder na mesma hora ou depois e vai te falar o tamanho certo que é para o seu carro, beleza? Então esse aí galera, apenas R$16,95 sem o frete, tem vários modelos, vários revestimentos para você mudar a cara do seu carro, beleza? Fala galera, nós estamos aqui na casa do Helder, colecionador de motos e o que ele tem aqui é incrível, beleza? Tudo peça original e Yamaha de época, quer ver? Vamos chegar junto aqui, vem cá. E está para vender no Mercado Livre, os links, tudo no Mercado Livre. Eu vou deixar um link galera, na descrição do vídeo, você clica aí que você vai cair lá e você vai ver as peças que você tem para vender lá, as lâmpadas, tudo original de época, não tem nada aí que é de hoje, é de época mesmo. O que nós temos aqui? Lâmpada 6V. Lâmpada? RX 125, 180. RX 125, 180. TNT 125. Vente separado, vente, caixa fechada. Vente separado, caixa fechada. Eu só escolho. Depois fecha direitinho. Tem lâmpada para RD 50. Lâmpada para RD 50. RD 75. RD 75. YB 50. YB 50. FSB 50 também. Demais. Lâmpada de farol, lâmpada de seta, painel, lanterna traseira. Tudo de época, galera. Aí ó, belas também, tudo de época. Embalada de época. Aí ó. Bela Champion. Bela Champion. Tem marca, né? É. Tudo de época, se você quiser aí, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Qual que é o WhatsApp também? Olha aí, tem. 98817. Ó, o WhatsApp. DDD 33. 98817. 1263. Isso aí. Aí eu vou deixar também na descrição do vídeo aí que vai cair o número dele aí também. Você já pega e pode mandar o WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp também, né? Pode. Se você quiser mandar o WhatsApp, manda que combine com ele também. Eu tenho mais peças também. É só essas lá. Tem mais peças também. Isso aqui é lâmpada também? Lâmpada de fusca. Ah, lâmpada de fusca de época também. De época também. Olha aí. Esse aqui é tudo de época também? Carcaça de farol de DT 180. Aí galera, DT 180. 180. E a marra. Esse aqui também é carcaça de... Não, esse aqui é suporte do farol da X10. Ah, tá. Aí, se quiser comprar uma coisa de época, você que gosta, não tem top, uma qualidade boa, é isso aí, ó. Porque se for comprar de hoje... O Donato tá ficando... O Donato tá ficando a moletinha dele. É, eu vou falar com ele. Moraneta? Moraneta. Tá, lá. Se quiser perguntar, ó. Tudo... Vou mostrar a vocês o que é raridade. Isso aqui é raridade. Não é só carro antigo e moto antiga que é raridade, não. Isso aqui também é, ó. Pacote fechado. De qual moto que é? Isso aqui é chave de ignição. Ah, tá. CGML Turuna. Ó, da Turuna. 83 a 89. 83 a 89. Peça de época também, fechada. Tem também de RX. Tem também de RX. E TT. E TT também. Aí, ó. Tudo fechado. Tudo fechado. Pacote fechado. Fechar aqui. Aí, ó. Tem a sela também que você vende? Sabe, querido? Vou mostrar a sela. Paralama dianteiro da DT 180. Paralama dianteiro da DT 180. De época. De época. De 82 até 84. Tem branco e tem preto. Tem branco. Ó o pretinho aí, ó. Tem preto. Rapaz. Acho que nem se você for acessar na hora hoje, eles devem ter estoque antigo, não. Eles não tem, não. Vem cá, umas chaves também aqui, ó. É caixa mais caixa, né? Ué. Olha aí, rapaz. Ué. O que é isso aqui? É uma biela original da DT 180. O que é isso, rapaz? Aí, ó. Biela original da DT 180. Tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Aí, galera, ó. Você tá procurando coisa, peça antiga. Isso aqui é raridade. Original, hein? Japonesa. Isso aqui você não vai achar em lugar nenhum mais, não. Não acha. É só no Elder mesmo aqui de... Tem bastante ali. Aí, ó. E a marra. Isso aqui você só acha, meu Jesus. Não acha que eu sou só nada, não. Não adianta. Lá que você não vai achar, não. Chave aqui, ó. Aí, ó. Chave e a marra. E atenção. Todas essas peças estão tudo no Mercado Livre, hein. Tá tudo anunciado lá. Genuíne, né? Marra, né? Genuíne. Fechado. Qual? Você tá mais ou menos um ano? Da chave? De 78 até 85. Aí, galera. Chave de 78 até 85. Olha. Rapaz. Que legal, cara. Muita coisa boa, hein, galera? Aqui, Daniel. Peraí. Aí, ó. Chave toda de época. Isso aqui é de época, galera. Eu quero que você entende que isso aqui é de época. É coisa antiga que você não acha mais. O WhatsApp dele tá aí na descrição do vídeo. E sem falar que aqui, ó. Ela troca. Uma ponta é a Philips, né? E a outra é Fenda. Tudo aí amarra. O que que você tem? Mas isso aqui é corrente, né? Não tem corrente, não. Não, tem pedal de partida da RDZ. Pedal de partida RDZ. Original. O que mais que você tem aqui? O que mais que você tem aqui? O que mais que você tem novo aqui? Que é o pedal de partida, né? Pedal de partida. Tem pistão, anel. Pistão, anel. Tudo moto antiga. Tudo moto antiga. Tudo moto antiga. Ó, tem flauta de escapamento. Flauta de escapamento. Olha o pistão. Pistão? Pistão. Dá uma aba aí pra nós. Só a tampa dele pra nós mostrar aqui. Isso aqui é verdade. É sensioso, né? É. Como você vê? Oi! Ah, zero, 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 zero. Não, não, não. É, rapaz. Legal. Segura aí. Zero, 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 zero. Peças novas, hein, galera. Isso aqui é tudo peças de época mesmo. Quem gosta procurando em curso, quem gosta, é isso. O cara estiver restaurando a moto, colocar umas peças de negócio tem original aqui é muito mais viável do que comprar essas peças paralelas e coloca uma ATT, uma RX, sei lá, que seja a moto antiga. O cara puder montar com as peças de época mesmo. Você vê que a ATTzinha minha foi toda montada com peça original. Toda? Nada, nada, nada paralelo. Nada. Tudo original. Tudo original. Que 10 anos não tem peça pra montar. 10X325, depois de O230. Depois de O230. Esse aqui é peça nova também? Depois de O210X325, vou ter 30 mil reais. A gente vai caçando aí. Nova, zero. Muito top, viu? Então é isso aí, galera. Se estiver precisando de peça aí mesmo, nova de época pra colocar na sua moto antiga, pode procurar o Eldr e que nós... Que ele vai te responder aí, ele vai... Pode chamar o WhatsApp, o WhatsApp vai estar na descrição do vídeo aí, tem muita peça. Tem peça que nem sei o nome, só aí pra decifrar mesmo o que que é. Olha, Honda. 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 Anel aí, ó. Anel, anel segmento. E amarram. Tem mais caixa, mais caixa aqui, ó. Se você precisar aí de peça antiga, você pode chamar ele aí que ele vai... Que ele vai te responder aí. Você pergunta ele o que você tá precisando e ele te responde na hora. Beleza? Tem tanta peça aqui. Então é isso aí, galera. Isso aqui é a terceira parte do vídeo. Se inscreva no canal aí, curta a nossa página no Facebook, no Instagram. E aí, beleza? Que isso ajuda muito. Retrovisor? DT? DT. Só que eu só tenho um lado. Ah, tá. Ah, dói. Tem um par. É, vê, se você está caçando uma, põe aí que tem uma peça só. É. Põe aí, tá de capa. Peça só. Põe aí, rapaz. Põe aí, tá de capa, caixa dos... Tudo é caixa, mas caixa de... Aí, ó. Caixa, mas caixa de peças antigas. Se tiver precisando, galera, pode chamar ele aí que o cara é muito de gente boa. Aí, ó. Tudo original. Beleza? Então é isso aí, galera. Isso aqui é a terceira parte do vídeo. Confere as outras duas partes aí. Tem coisa bacana aí, beleza? Então é isso aí, galera. Ó, vamos lá pra quarta parte. Ah, não. Só um minutinho. Deixa eu mostrar essa roda aqui de... Aí, ó. 29, né? Antes de 29, você falou, não é isso? Antes de 27. Antes de 27 essas rodas. Os fordinhos, daqueles... 20 também? Se achou um bom preço. Se achou um bom preço. Olha só, rapaz. Deixa eu ver, galera. Precisando ir se apagar bem e leva. O importante é apagar bem. Porque se não acha, não. Então tem que ser um preço bem... Pra compensar vender. Porque senão não pode deixar guardado. Isso aqui é uma peça... Então valeu, galera. Vamos lá. Pra o próximo vídeo. Valeu. É mais...